Beleza, pessoal? Eu sou o Ezequiel do canal Modificando e aqui é a... Maitê! Auxiliado Ezequiel do canal Modificando! Vai se encerrar agora, vai ter que nadar na graxa e no óleo queimado. Mas com muita delicadeza. Eu quero ver ela ser delicada no óleo. Aí, gente, vamos começar a desmontar o jipe agora. Tem bastante coisa pra fazer agora aqui. Que medo, meu Deus, que medo! Vamos ver se a gente tira as peças sem estar em pedaço, vamos ver se a gente tira inteira. Todas as peças que foram desmontadas, tomara que elas não sofram nenhum tipo de... Eu garanto que foi desmonto, eu só não garanto montar de novo. De molir sempre foi muito fácil, né? O problema é molir de novo, vou montar. Sim! Então é isso aí, gente. Acompanha aí que vamos começar a desmontar. Vamos começar a tirar a defletora do câmbio. No vídeo passado ali eu mostrei a defletora aquela do câmbio, que é onde saem as palancas. Ali as coifinhas eu já tinha tirado. Agora vamos tirar aquela chapa inteira que vai ter que amaitê e segurar por cima o parafuso. Aqui eu colocaram o parafuso espaçante com porca. E eu vou vir por baixo aqui para afloxar eles. Então a gente tem serviço agora pela frente. Quase nada, bobagem. Acompanhei. Subi da vida agora. Vamos ver se não está... Tira o malé. Ficou certinho, bem apoiado. Eu espero. Sem movimentos brusos, tá? Uhum. Chegou a mulher que está mexendo? No lado direito. No lado direito e em cima. Está ali em cima. Está saindo. E já saiu. Mas no outro agora não é direito. Chegou? Cheguei. Agora é que o outro vira atrás. Está segurando bem? Estou. Auxilhar de mim. Por enquanto está super difícil. Estou segurando uma chave. Estou segurando um parafuso que ele está desenrostando lá embaixo. E eu estou segurando aqui em cima para o parafuso não correr. Vamos lá. Esse aqui. Deu. Deu. E o próximo. Qual vai ser o próximo? O próximo vai ser o de trás. O lá desse só. Deixa eu trocar de chave. Tá. Você tem que fazer mais bruscos? Tá. Aí eu estou aqui. Eu posso ir fazer movimentos bruscos. Eu me mexo. Deixa eu dizer. Sem movimentos bruscos. Difícil. Difícil. Então, aí lá. E eu estou nas alturas. Vamos ver se sobe mais. Vai subir mais. Agora sim. Temos uma notícia boa. Os parafusos não são muito velhos. E? O próximo. Calma aí. Ó. Eles não são muito velhos. O jipe é velho. Mas o parafuso não. Notícia boa. Calma aí. Tá? Próximo. E o próximo mantinha. Chegou ele? Não. Não. Tá mais platão bem. Só que esse aqui. Mexe. É. Tá. Sempre bem. Por incrível que pareça. Errou. Tem um outro agora ainda. É? Tem um outro mais difícil. Esse aqui está ruim. Esse aqui eu vou pegar outra chave. Próximo. 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 Tem mais algum aí? Tem um aqui. Que é esse aqui que a gente furiu agora. No lado? É. Mais para cá. Mais para o meu lado aqui. Mais para os meus pés. Mais para cima. Perto do acelerador? Perto do freio. Ah, eu enxerguei a ele. Tem dos dois lados. Tem o lado do carona e o lado do motorista. Eu acho que é esse aqui. Não é esse, mas tem esse aí também. Eu vi que estão saindo de boa. Ah, o outro está onde? É esse aqui. Não sai o parafuso aqui. Não sai o parafuso aqui. O outro está onde? O outro tem um para o lado esquerdo. Ainda a gente trouxe esse aí agora. Aqui, olha. Ah, esse está solto já. Ah? Tá. Já estava solto. E esse aqui também. Onde é que está? O lado esquerdo aqui. O teu lado esquerdo, tá? Não estou identificando. Eu vou clarear aqui o buraco para ti, olha. Está vendo que tem um buraco aqui, né? Onde? Não está saindo luz nenhuma aí. É o das palancas da reduzida? Ou o da palanca da marcha? Ah, como é que eu vou saber? Ah, em cima aqui? No carro em cima? Isso, só que mais para cima. Ah, eu tenho. Na dobra aqui. Aham, já vi. Só tem mais um? É. Já vi. Estou tudo certo. Tá. Empurrei para dentro um pouco. Empurro para baixo. Aí. Tira o gás inteiro. Neu. Tem mais algum? Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Tem um baracujinho menor, só tem uma chapa em cima da chapa. Aham. Aí são baracujinhos menores. Ah, dá pra tirar aí por cima, né? É uns parafusos com cabecinha menor, né? Então agora vamos aí por dentro. Olha quem tá lá dentro, lá mexendo. Olha, pega essa chave aqui, conhecida como chave biela ou vulga L. Eu acho. Não vai sair porque tá contado? Não tem problema, fizeram um corte fenda. Olha, vai tirando os outros. Já tirou todos? Já. Muita delicadeza. Olha que chave fenda. Que eu vou usar com muita delicadeza. Listo. Colocaram tanto parafuso extra aqui e... O Jeep tá pesando 100 quilos a mais, só por causa do parafuso. É, prima, tem que pesar de novo. Não vai se estragar, né? Não vai sair do bolo. Olha. Aqui é a medonha. Aqui é o bicho. Olha. Linda como... Não sei nem que linda como que, mas... Tá linda demais. Ela tá bem ruinzinha, mas... Tem como melhorar ela. Então ela vai ser usada de novo. Porque ela já tem o desenho do assoalho aqui. Então vai ser... É que aqui antigamente era o reservatório do líquido de freio. Essa vigia aqui, ó. Hoje ele não tem mais. Hoje o cilindro é de Opala. Então... É em outro local. Aqui, gente, ó. Tá fora aqui, ó. Essa defletora. Maledeta. Ó. Tá até faltando ali, ó. Ali uma... Uma vigiazinha. Claro que aquilo ali não vai ser usado mais, aquela capa seca ali. Ali é a vigia da embreagem, ó. Aí lá a gente enxerga a prensa da embreagem. Ó. Isso aí o certo não poderia estar aberto. Isso aí... Pra contaminar poeira e coisa assim não seria interessante. Aparecer. Aqui tá as palancas da reduzida. Isso aqui tudo vai permanecer. Ó. Tá meio sujinho, mas tá... Tá legal. Isso aí vai sair tudo fora, ó. A caixa de três marchas vai sair fora. E aqui, na verdade, essa chapa vai ajudar muito porque os parafusos de acesso do motor... Aqui fica mais fácil o acesso. Aí tá eles aí, ó. Aqui tá um, ó. Lá em cima tá os outros, ó. Aqui já dá pra ver que já alteraram tudo. Tá tudo milimétrico. Tem alguns ainda polegado, ó. Mas vai ficar bem mais fácil de sacar fora o motor. E agora... Tem que partir pra parte da dianteira dele pra tirar fora. Os para-lamas. Capô. Mas tá rendendo. E aí, pessoal. Defletor agora ali da caixa que a gente já tirou fora, tá? Vamos parar o vídeo, porque... Pra não ficar um vídeo muito longo. Ó. Sujei minhas mãos, ó. Vamos ver se alguém sujou. Não, porque eu fiz com muita delicadeza. Ela fez com tanta delicadeza que não sujou as mãos. Mentira. Ela tá suja assim, ele aqui, ó. Eu não consegui fazer essa delicadeza toda. Eu acho que eu sou meio grotesco demais. Mas é isso aí, pessoal. Defletora tá fora. Próximo vídeo agora vai ser capô, para-lama, frente. A frente já vai ser com o radiador junto. Vamos fazer uma molhaçada um pouquinho, uma sujeirinha. Mas, na sequência, agora, vocês já vão ver isso no próximo vídeo. Então, se inscreva lá, tá? Ativa as notificações, para vocês receberem quando tiver vídeo novo já do Jeep, para vocês ficarem acompanhando. Tá bom, pessoal? Não esquece, gente. Se inscreva lá. Como é que é? Eu tô insistindo demais. Mas eu quero muito que vocês acompanhem isso. Tá? Obrigado aí. E acompanhem com a gente aí. Até mais. Beijo.